Quando pensamos em mundo verde, é impossível não nos lembrarmos da água, claro. Como é que conseguíamos ter esta paisagem tão verdejante sem o ciclo da água, sem os nossos rios, sem toda a chuva que felizmente tem caído nos últimos dias, como normalmente se diz em abril, águas mil. Desta vez não foram assim mil, mas já foi bem boa esta chuvinha. Por falar em rio, não sei se têm reparado, mas algumas árvores das margens do rio Águeda têm desaparecido, têm ficado alguns espaços mais abertos e algumas pessoas têm-se questionado porquê. Já agora aproveito para partilhar que se trata da erradicação de algumas espécies invasoras, neste caso, por exemplo, também a acácia, que havia muitas nas margens do Águeda e descobriu-se recentemente que a folhagem da acácia, quando cai na água, afeta drasticamente a qualidade da água e a vida da fauna aquática que vive no rio. E, portanto, se reparar na falta de algumas árvores, tem essa explicação. É a necessidade de melhorarmos a qualidade de vida de todos os organismos, todos os animais que usufruem deste espaço aquático. E depois destes dias de Páscoa, em que pudemos consolar-nos com algumas iguarias, se calhar precisamos mesmo de fazer umas caminhadas extra e, por que não, aproveitar que daqui podemos partir a pé até à Pateira, por exemplo, ou, por este lado, até Wolfiar, entretanto, se quisermos. E, portanto, temos um mundo verde super bem acompanhado pelo rio, que podemos aproveitar para, lá está, exercitar o nosso corpo e a alma e até descobrimos espécies novas que não conhecíamos. Já agora, será que reconhece esta nossa amiga? Será ela uma tília, um carvalho ou uma bétula? Encontro a resposta certa no final do programa. E por falar em Páscoa, uma das flores que mais costumamos ver por esta altura da Páscoa, ou costumávamos porque já é mais raro ver este arbusto nos jardins, é esta aqui, que normalmente se chama de Aleluias ou Pascuinhas. Veja se se lembra desta planta. Cheira bastante bem a mel e atrai muitos polarizadores e, se não encontrar em lado nenhum e quiser mesmo, pode ter alguém que tenha e tentar, como ensinei no último programa, fazer uma planta nova a partir de uma estaca, como pode ver aqui. Esta já está a começar a enraizar e esta trouxe só mesmo para mostrar a flor. Se tem preocupações com os gastos de água, com a preservação deste nosso bem essencial, uma coisa que pode fazer desde já é ou alterar parte do seu jardim ou remover mesmo a relva que tem por lá e torná-lo mais sustentável. Alguns estudos recentes mostram que, plantando outras herbáceas além da relva, podemos poupar cerca de 100 litros de água por metro quadrado e por ano e isso já é significativo. Como tal, se quiser então reformular o seu jardim e torná-lo menos necessitado de regas, deixo-lhe aqui algumas alternativas. O trevo branco, por exemplo, que é rasteiro, acaba por alimentar as abelhas na altura da floração e é bastante resistente à seca e até a animais que possam andar por lá no relevado e danificar um bocadinho. O milfólio, que encontra bastante facilmente, por exemplo, nas margens da pateira. Os morangueiros silvestres, que ainda por cima são bonitos e alimentam passarinhos e a nós mesmos. A violeta de cheiro. A segurelha rasteira. O agrião de terra, que forma uma densa camada e não permite que mais nenhuma erva daninha se instale. E ainda por cima dá uma floração amarela lindíssima na altura da primavera. E se não quiser um jardim com uma cobertura tão rasteira, poderá optar por uma mistura de flores que dão origem a um prado belíssimo, com cores variadas na primavera e que alimentam imensos polinizadores. Tudo depende da necessidade que tenha de utilizar o seu espaço. E se pretende poupar água, desta vez na horta, pode então cobrir os seus cultivos, o solo à volta dos seus cultivos, para evitar que a água da rega evapore tão rapidamente e assim terá que regar muito menos. Vamos aqui ver algumas hipóteses de material que pode utilizar, que temos facilmente disponíveis à nossa volta e que fazem todo o efeito pretendido. Temos, por exemplo, a possibilidade de usar a rama de acácia, que é tanta, não é? E podemos facilmente encontrar em qualquer beira de pinhal ou um bocado por todo o lado do conselho, acácias. E então a ramagem, tanto assim acabada de colher como seca, são uma boa forma de protegermos o solo à volta dos nossos cultivos. Convém criar uma camada densa para que não haja mesmo exposição ao solo e para que a desidratação do solo não aconteça. E claro, a caruma de pinheiro, agulhas de pinheiro e folhas de eucalipto secas, com uma camada bem consistente, também fazem o efeito pretendido. Devemos ter em conta que a agulha de pinheiro pode acidificar um bocadinho o solo e, portanto, convém ir intercalando com outras matérias para não alterar muito o pH da terra. A rama de fetos, bem seca, também é uma excelente cobertura, também se encontra bastante facilmente no nosso conselho e, portanto, faz o mesmo efeito de proteção do solo e, além disso, também é uma ramagem rica em potássio, o que é excelente quando se decompuser e alimentar alguns dos nossos cultivos que dele precisam. Havia muitos outros materiais que poderia referir, mas fico também com esta possibilidade, que é o cartão, que encontramos bastante facilmente, até se calhar podemos pedir a pessoas que têm lojas, ir aproveitando e, então, criar camadas de proteção do solo ao volta das plantas com o cartão, que também, ao decompor-se, vai libertar carbono para o solo. Além do cartão, também podemos utilizar palha, que tínhamos lá por casa, casca de pinheiro, cascas de leguminosas, de feijão, de termoço, de ervilhas, de favas, deixamos secar ao sol e, depois, aproveitamos para cobrir o solo, então, das nossas hortinhas. Obrigada por ter estado mais uma vez connosco. Deixamos um poema de um dos escritores que, manifestamente, mais adorava o Mundo Verde e espero que goste. E, como já disse no último programa, Aman, se tiver alguma sugestão que nos queira enviar sobre um tema, uma curiosidade que gostasse de ver falada no programa, esteja à vontade, envio-nos essa sugestão. Obrigada. Vamos, ressuscitados, colher flores. Flores de giesta e tojo, oiro sem preço. Vamos àquele cabeça, engrinaldar a esperança. Temos calor no corpo entorpecido. Vamos, depressa, a vida recomeça. A seiva acorda. Nada está perdido. Miguel Torga Música 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 Legenda Adriana Zanotto